Fala galerinha do YouTube, aqui tá falando é o Rian, eu tô aqui galera, fazendo mais um vídeo de Lost Miner, então galera, eu vou falar sobre a atualização de ontem de Lost Miner galera, adiciono esses arcos aqui galera, a versão 1.4.4 é Então galera, aqui tem vários arcos aqui galera, aqui é o arco de pedra, o arco de cobre galera, o arco de esmeralda, o de rubi, o de diamante galera Então galera, eu vou testar cada um desses arcos aqui, ver se eles são fortes galera, então tem bastante flecha aqui Eu não vou pegar muito, vou pegar esse ovo de zumbi aqui galera Então eu vou testar primeiro esse Eita galera, tá Tem que ser rápido aqui Ó galera É galera Então eu vou só apresentar esses arcos ali Então galera, esses arcos tão bem fortes Aqui Aqui galera, tem essa armadurinha aqui Então é isso galera, eu vim só apresentar aqui esses arcos Eu tentei até ver se eu testar eles, só que não deu porque tá de dia galera Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa de like Fui Fui E aí